Olá, leitoras, leitores, ouvintes da Lúcida Letra, editora interdependente. Eu sou o Vitor Barreto e esse é o oitavo episódio do podcast da Lúcida Letra, o podcast para você saber mais sobre as novidades dos livros e do Dharma no Brasil. Hoje eu quero falar sobre o primeiro lançamento de 2022, que é o livro Nos Passos dos Bodhisattvas, Ensinamentos Budistas sobre a Essência da Meditação, de Pakshok Rinpoche. E escolher esse livro como primeiro lançamento de 2022 não foi difícil. Esse é o primeiro lançamento da Lúcida Letra sobre a nova identidade visual. E antes de falar do livro, eu vou falar rapidinho sobre o Rinpoche. O Pakshok Rinpoche nasceu em 1981 e ele é detentor da linhagem dos Tesouros Profundos de Chokyo Limpa, da escola Ninhma, de budismo tibetano. E ele também é um importante lama kádio. Os principais mestres raiz de Pakshok Rinpoche são seu avô, o falecido Tukurgin Rinpoche, bem como o falecido mestre de Dzogchen, Kiabji Nyoshu Ken Rinpoche. O Pakshok tem família, ele é pai de dois filhos e ele é responsável por várias instituições monásticas importantes. Isso é interessante porque ele vivencia esse equilíbrio dessa vida familiar, dessa vida comum com a prática dos monastérios, a prática dos eruditos. O livro foi organizado em torno das citações favoritas do Pakshok, do Sutra Rei da Meditação. O Rinpoche vasculhou a própria cópia pessoal do Sutra e selecionou os versos que ele considerou mais potentes para o seu próprio treinamento. Essas citações não são apresentadas na mesma ordem em que aparecem no texto raiz, que tem muitas centenas de páginas. Em vez disso, a compilação foi extraída e organizada como um caminho de treinamento para os alunos e leitores de Pakshok Rinpoche. Esse livro é especial por trazer as palavras do Buda e elas devem ser contempladas, saboreadas e aplicadas na nossa experiência. É um livro para praticantes iniciantes e também para aqueles que fizeram dos ensinamentos do Buda o centro de suas vidas. E você pode ler o livro do início ao fim, dedicando uma semana, duas semanas, um mês ou um ano aos exercícios no final de cada capítulo. Mas também pode ser bom você abrir o livro, folhear, encontrar algum capítulo ali e extrair alguma inspiração. A mudança da identidade visual da editora marca uma fase de amadurecimento da luz e da letra. E o meu desejo é que a editora seja sempre um apoio aos praticantes e que a editora permita a preservação e a conexão das pessoas com Dharma Genuíno. Por isso, um livro com instruções de meditação, baseado nas palavras do próprio Buda, me pareceu muito adequado para estrear esse novo momento. E aqui tem uma fala do próprio Rinpoche no livro. Abre aspas. A menos que sejamos acadêmicos budistas com uma biblioteca de sutras, quantos dos nossos livros de Dharma realmente nos oferecem as palavras do Buda? Lemos muitas citações de grandes mestres, mas com que frequência trabalhamos com as citações diretas do Buda na nossa vida diária? Ao ler e saborear as palavras do Buda, desenvolvemos confiança e a dignidade de poder conhecer o que ele ensinou com suas próprias palavras. Quando pessoalmente confio nos ensinamentos do Buda, o insight sobre a realidade brota. Fecha aspas. E aí eu queria fazer um pouco, como eu fiz no episódio 7, eu quero ler alguns trechos que eu marquei no livro, que eu acho que são trechos muito potentes. Sobre o Sutra. O Budismo Mahayana, ou o Grande Veículo, ensina que a iluminação surge quando percebemos que vacuidade, sunyata, e grande compaixão, mahakaruna, são indivisíveis. Vacuidade aqui se refere ao fato de que somos incapazes de encontrar algo estável ou permanente, seja dentro de nós mesmos ou nos chamados fenômenos externos. Grande compaixão se refere à compaixão que não tem ponto de referência, algo semelhante a um amor incondicional. O Buda diz que podemos realizar essa profunda unidade quando desenvolvemos a conduta correta, a meditação e a sabedoria que tudo discerne. O Sutra Rei da Meditação contém ensinamentos poderosos precisamente sobre esses três tópicos e pode, portanto, guiar-nos de forma confiável para a realização meditativa permanente e indestrutível que é livre de sofrimento. Um outro trecho que eu marquei é sobre não se isolar em uma técnica. Diz assim, Para obter esse entendimento da realidade, que traz a total liberdade, precisamos praticar os ensinamentos básicos do caminho budista mahayana. Não podemos nos concentrar em uma única técnica de meditação e esperar ter um resultado proficiente se a extrairmos do contexto da visão, meditação e conduta corretas. Em vez disso, devemos alinhar todas as dimensões da nossa vida com a prática autêntica. É a isso que no budismo chamamos de trilhar o caminho. Se formos capazes de alinhar nossa vida com a prática, não há dúvida de que realizaremos o coração aberto da verdadeira meditação. Aqui um outro trecho sobre o eixo central do mahayana. O eixo central do caminho mahayana é a bodhichitta, ou o despertar da mente da compaixão. A bodhichitta é dividida em termos das duas verdades da realidade. Isso é, a verdade relativa e a verdade última. A bodhichitta relativa é a que treinamos quando estamos no caminho e compreende ainda duas partes. A bodhichitta da aspiração e a bodhichitta da aplicação. A bodhichitta da aspiração refere-se ao cultivo dos estados mentais de bondade amorosa, compaixão, alegria e equanimidade, que são ilimitados. Por meio do treinamento nessas atitudes, nossa mente se torna altruísta e estável. A bodhichitta da aplicação refere-se à prática das seis perfeições, generosidade, disciplina, paciência, esforço alegre e meditação, e todas essas englobadas pela sexta, a perfeição da sabedoria. Por meio do treinamento nessas perfeições, beneficiamos outras pessoas e criamos condições positivas na nossa vida que sustentam a nossa prática. Esse livro nos ensina a unificar todas essas práticas para dar origem à bodhichitta suprema, que nada mais é do que o estado de iluminação completa, o samadhi supremo. E aqui tem uma frase do Rinpoche. A verdadeira meditação dá origem à completa liberdade. E ele comenta, Se não entendermos isso, corremos o risco de diluir a ideia da meditação em uma simples sessão sentada na almofada para nos fazer sentir calmo. Se buscamos a liberação do sofrimento e desejamos uma profunda relação com a realidade, todas as experiências da nossa vida devem se tornar meditação. Peço que os leitores considerem a visão e as práticas de meditação descritas nesse livro como um caminho ou como um grande suporte para a tradição autêntica de meditação que estão praticando atualmente. Esses métodos funcionaram para inúmeros praticantes que vieram antes de nós e vão funcionar para nós também. Outro trecho sobre treinamento. Esse treinamento não envolve apenas longas horas sentado na almofada de meditação. É um caminho percorrido em cada momento do nosso ser. Percorremos esse caminho exercitando nossa habilidade no nível relativo. Nos tornamos melhores, sem hipocrisia. Em certo sentido, nos tornamos verdadeiros e reais ao mesmo tempo que nos voltamos para o Supremo. E o Rinpoche, ao mesmo tempo que ele contextualiza de modo muito prático e direto os ensinamentos do Buda, ele também é muito incisivo. Como, por exemplo, nessa frase. Até que você esteja convencido de que a mente é a coisa mais valiosa de todas, o Dharma não será tão importante para você. Um trecho sobre as oito preocupações mundanas. A conduta adequada aprimora nossa capacidade de desenvolver o insight meditativo. Conduta significa a maneira como lidamos com as oito preocupações mundanas. As oito preocupações mundanas são o desejo de fama, elogio, felicidade e ganho material. E, inversamente, o desejo de evitar a insignificância, a crítica, o sofrimento e as perdas. Se examinarmos as oito preocupações mundanas, veremos que, em um nível fundamental, todas elas resumem à aversão, ao apego e à ignorância. Qualquer coisa mundana tem a ver com esses três sentimentos. E aí o Rinpoche fala a seguir sobre ensinamentos desagradáveis. E eu acho esse trecho maravilhoso. Quando você tenta mudar muito os ensinamentos do Buda para se adequar à sua visão de mundo atual, seus hábitos não mudam. Às vezes, os ensinamentos do Buda não são tão agradáveis de ouvir. Mas esse é o ponto. Os ensinamentos do Buda podem ser desagradáveis se seu modo de vida atual e o conjunto de valores refletirem uma compreensão equivocada daquilo que traz felicidade. Quando eu vou ao médico e ele me fala que eu preciso ter uma alimentação mais saudável, eu não gosto disso. Eu tento reinterpretar o que ele diz. Minha reinterpretação não prejudica o médico. Ela me prejudica. Pela mesma razão, não devemos reinterpretar os ensinamentos do Dharma com muita liberdade. O objetivo da prática não é apenas alcançar a felicidade nesta vida, mas também desenvolver coragem diante da morte. E ao mesmo tempo, abre aspas, não precisamos de auto-julgamento, mas precisamos de autoconsciência. Fecha aspas. E aqui ele comenta, na verdade precisamos desenvolver um padrão de não-julgamento. No passado eu descobri que eu podia ser bastante egocêntrico, julgando a mim mesmo dessa e daquela maneira. Treinei para ver os meandros dessa atitude e comecei a ver que todas as pessoas têm essas tendências também. A maneira como fico obcecado comigo mesmo é exatamente como as pessoas ficam obcecadas consigo mesmas. Essas tendências não são novas. São exatamente as que Buda ensinou. Reconhecer as complexidades do egocentrismo é o primeiro passo para a verdadeira compaixão. Um outro trecho sobre a relação de compaixão e vacuidade, descrita de uma maneira muito bonita. A profunda igualdade de todos os seres é conhecida somente no momento em que o eu não mais existe. Somente com o reconhecimento da vacuidade é que existe a compaixão imaculada. Essa compaixão imaculada, inseparável da vacuidade, não é outra coisa senão o Samadhi Supremo. E eu queria ler um trecho que me inspirou para o título desse episódio, que o título desse episódio é O Dia Mais Feliz da Sua Vida. E o trecho é assim, abre aspas. A questão agora é, como você pode trazer essa compaixão, essa meditação da vacuidade para a sua vida diária? Devagar. Bem devagar. A melhor maneira de fazer isso é alternar entre gerar compaixão e aumentar seu entendimento da vacuidade. Em primeiro lugar, praticando consistentemente a compaixão conceitual por aqueles que estão à sua volta e, por fim, combinando essa aspiração compassiva com a prática da meditação que é livre de eu e outro. Chegará o dia em que surgirá um momento de compaixão pura e sem água. Esse será o dia mais feliz da sua vida. Fecha aspas. É curioso porque, mesmo tentando montar um roteiro para o episódio, eu não tenho muita habilidade em fazer isso e eu acabo selecionando mais trechos e eu fico achando que o episódio pode ficar um pouco maçante. Mas isso é porque eu estou muito contente com esse lançamento e eu marquei muitos trechos. E vou ler só mais alguns aqui. Uma frase. Disciplina diz respeito a criar as condições para uma mente saudável e estável. E tem um diálogo que o Rinpoche traz, que é muito legal, que diz assim. O Bodhisattva disse ao Buda, sempre que pratico Dharma, vivencio obstáculos. Por que isso acontece? O Buda respondeu, certamente esse é o caso. Se praticar, você encontrará obstáculos. Se não praticar, não precisará de obstáculos. Você é o obstáculo. Aqui tem uma fala do Rinpoche sobre ler livros de Dharma. Especialmente útil para mim, como editor de livros de Dharma. E imagino que para você, ouvinte de um podcast de uma editora de livros do Dharma. Abre aspas. Embora o estudo e a reflexão formem o alicerce para a prática, você ganhará mais com a meditação do que com a leitura excessiva de livros do Dharma. Às vezes, lemos sobre as práticas que estão muito fora do nosso alcance. Um livro pode produzir um efeito em você com suas palavras, mas você não pode produzir um efeito no livro, por assim dizer. Há uma grande diferença entre ler a respeito das experiências dos praticantes autênticos e realmente se sentar na almofada para domar sua própria mente. Você precisa persistir, treinar e desenvolver um conhecimento dentro de si mesmo. Isso é muito mais importante do que ler um livro deitado na cama e fantasiar sobre ser um grande meditador. Livre-se desse hábito de fantasiar o grande meditador e se esforce para praticar. Essa é uma frase que a gente podia sempre carregar, né? Livre-se desse hábito de fantasiar o grande meditador e se esforce para praticar. Eu queria ler um último trecho, prometo. Buda de terno e iPad Será que visualizar Buda Shakyamuni em um terno nos ajuda a nos conectarmos com as qualidades do estado desperto, do mesmo modo que visualizar um Buda reluzente nas vestes do Dharma resplandecendo com a luz da sabedoria? Se a resposta for não e estivermos visualizando dessa forma apenas para exercitar nosso livre-arbítrio, então estamos na verdade sendo autoindulgentes e inábeis. Dharma significa compreender a sua natureza e não brincar com o potencial da mente. Podemos nos apaixonar pelos nossos próprios métodos e realmente usar mal o potencial da nossa mente. A prática sempre se volta para a sinceridade, para o desenvolvimento da mente, para beneficiar os outros. Quando entramos em práticas de visualização mais avançadas, percebemos que as características do Buda têm um poder simbólico potente para nos ajudar a realizar o Buda Dharmakaya Supremo. Visualizar o Buda segurando um iPad não nos dá acesso à sabedoria da mesma forma que visualizar uma tigela de esmolas cheias de néctar nos dá. Os símbolos tradicionais do Buda correspondem às qualidades presentes na mente desperta. Eles têm poder. Bom, o livro Nos Passos dos Bodhisattvas, de Pak Chokhenpoche, já está à venda no site da Lúcida Letra. Quando você compra diretamente do site da editora, você apoia e muito a publicação de novas obras sobre o Budismo. Faça o seu pedido, eu mesmo embalo e envio o livro para você. Esse foi o oitavo episódio do podcast da Lúcida Letra. E como sempre, eu vou ficar muito feliz em saber o que você está achando do podcast. Você pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Telegram, os links estão na descrição aqui do podcast, pelas redes sociais ou pelo e-mail podcast.lucidaletra.com.br. Esse podcast é editado pelo Daniel Cunha e a trilha sonora é do Luciano Ribeiro, o Luri. Um abraço grande e até o próximo episódio. E eu espero não demorar tanto para sair o episódio número 9. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau.